E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, vamos assistir esse vídeo aqui que é gostosinho. Fica até o final que vocês vão ver, ó. O quão alto você consegue pular no GTA V, mano. Sem mod, hein galera? Sem mod. É, estão colocando ali o Maze Bank, que é o prédio... É, o maior prédio do game, né? A edição desse cara é bizarra, irmão. Vou deixar... Olha lá, tá trazendo o Maze Bank no... Olha lá o Maze Bank. Olha isso, mano. Que? Ai meu Deus. O que é isso, cara? Eu já vi vários vídeos desse canal aí, mano. É muito bom, mano. Ó, a referência é o Maze, certo? Então o carro vai rampar ali, a partir do topo do Maze. E a gente vai ter mais ou menos a noção. Tá em inglês, né? O... O Michael Franklin e o Chop. E aí vão testar vários carros, né? Carros mais fortes, carros mais... Eu tava o primeiro aí, ó. É um carro esportivo, né? Galera, deixa o seu like. Meu Instagram tá na descrição, apesar que eu não tô... É movimentando muito lá, porque o meu celular deu problema. E... Cara, eu não consigo postar nada. É a segunda vez que ele dá problema. E já paguei caro pra arrumar. E tem que pagar muito caro pra arrumar de novo. Então, tô meio aí. Eu na dúvida. Ó. É 500 pés, né? Que fala lá nos Estados Unidos. É, não conseguiu... Mano, eu pedi desse cara muito bom, véi. Na moral. Ah, tem torcida, ó. A torcida. Agora mexeu no... Ih, caramba. Colocou uma gaiola na torcida? Como assim? Ah, Stunt Drives. É, vai usar eles pra... Olha lá. Vai usar ele... Porque o primeiro carro, vocês viram o que aconteceu, né? Explodiu. Olha lá. É obrigar os caras... Obrigar os caras... A... Ser cobaias. Agora é a vez da... Da BAT. 901. Tá vendo aí, ó. Não tem mod nem nada. O cara sai empinado, hein, mano. Ó. Ó. Oi. Vamos ver. A mod... Nossa, mano. Não conseguiu chegar a... Ah, 132 metros. Ele tá colocando... Em metros ali também, né? Eu não tinha visto na primeira. Então o cara não conseguiu. Ó o carro que vai conseguir, hein? Ó lá, agora... Agora é o cachaceiro, ó. Pegaram a torcida ali, ó. Pra ser cobai. O cara tá bem massa. Ele vai cair, mano. Quando a gente chegar lá, quer ver? Qual é o carro dele? Nossa, mano. Uma caixa de sapato, véia. Rune... Tube... Tube Wreck. Isso aí não vai chegar, hein? Olha isso. Tá abaixado ainda. Colado com... Os paradrapos ali, ó. Ixi, o cara tem que fazer... Ligação direta pra ligar, meu Deus. Bom, eu já fiz vídeo aqui... Pulando mapa do GTA, né? Inteiro. Mas... Ixi... Ai, os caras empurrando. Olha isso, véi. Pegou no tranco. Nossa, o cara tá bebaço. Olha isso. Caraca, parece uma lanzoca, irmão. Ó. O cara tá loucaço. Não vai chegar muito longe, não. Quantos metros? 57 metros. Nossa. O esquema era cair na água, né? Já é mais um. Olha lá, o cara já era, véi. Mano, os vídeos desse cara é incrível, mano. O cara... Deve dar um trabalho do caramba pra fazer isso aqui. Agora um super carro, hein? Que é aquele que faz referência ao Porsche. É um carro bem rápido. Eu não sei como é que tá. É o Pulitzer. Pulitzer. Faz referência a um Porsche, né? Acho que um Porsche Spider, se não me engano. E... Não, acho que não é um Spyder, não. E... É um carro bem rápido esse carro. Vamos ver. As últimas vezes que eu... Já foi muito... 189 metros. Deus, os carros não chegam, mano. Pelo menos ele explodiu, né? Sobreviveu. Olha lá, vem a máquina. É um macaco, véi. Macaco é o... É o auxiliar do Trevor. Ih, caramba. Pegou a mulher também, véi. Tem que limpar a pista, né? Olha lá. Ai, ai. Olha lá, o Trevor vai obrigar outra pessoa. Ixi, a mulher tá... Tá desesperada ali. Olha lá, ao invés do tiozão. Ih, é o Franklin que vai? É o Franklin, não, véi? É, como é que o cara montou essa pista? É um chinês, mano, ó. Tem a caminhonete do Trevor. E tem... Um... Super carro ali? Ó, o cara vai com a caminhonete, véi. Ele convenceu o cara de... Pilotar a caminhonete. Essa caminhonete deve estar roubada. Quer ver? Ó. Cadê esse dono? Ah, ele ficou bravo. É o carro dele. Nossa, não vai chegar muito alto, não. 95 metros. Explodiu. Ah, é a caminhonete do Trevor, irmão. Ficou bravo. Oh, meu Deus! Oh, Franklin! É uma toquinha aí, ó. Nagasaki BF400. É uma moto aí que... Faz referência àquelas motos de... Aquelas motos de... Rally Dakar, tá ligado? Ih, a mulher tá descendo na... Tá descendo... Tá descendo... Oh! Caraca! Ih, não foi... 110 metros aí já era, tia. Bom, pelo menos caiu na água, né? Ih, não sobreviveu, não. Caraca, o mendinguinho, maluco. Ó o carro que ele vai dirigir. Ih, é o Rocket, mano. É o Rocket. Isso aí vai longe, hein? Qual é o Rocket Volt? Esse aí vai subir, hein, mano? Tem turbina. Nossa! 291 metros, mano. Cara, ele chegou no topo do... Vai, galera. Ele chegou no topo, mano, do... Do... Do prédio. Ih, caramba. É o carro do Batman, mano. Esse aí tem turbina também. Rock Vigilante, né? Que faz referência clara ao carro do Batman, né, mano? Ó. Nossa, esse aí tá parecendo que vai longe, hein? Vamos ver. Vai soltar o turbina, hein? 312. Passou o Voltic, mano. Nossa, os caras caem bem na quina ali, velho. Cai frito ali já. Olha lá. Mas tem mais dois carros? Qual vai ser os próximos? Ah, moto foguete, irmão. Cara, a moto foguete provavelmente vai conseguir, né? Porque ela voa constante, né? Ela tem asa, né, mano? Então ela vai longe, né? Aí. 256. Não chegou a... É, mas o cara consegue voar, né? Ih, caramba! Vai derrubar! Ah, mano. Olha isso, Trevor, velho. Mano, o que que é isso, cara? Que experiência louca é essa? Agora, tá o tatuadão aí. Que carro que ele vai pegar? Ah, aquele carro do... Daquele filme lá, mano. Como é que é o nome daquele filme, mano? Esqueci. Caraca, velho. Eu esqueci o nome do filme. Vocês vão lembrar. Coloca aí nos comentários. Ó. Rapaz, tá rápido, hein? O cara tá determinado. Tem duas turbinas, né, velho? Caraca, será que ele vai bater o... Aí ele solta o turbo, né? Caraca, ele bateu... Caraca, 396 metros, irmão. É. Bateu o recorde, mas... Já era, né? Então tá aí. O quão alto você consegue pular? 395. 395? Aí, ó. Tem cada carro, ó. Onde eles chegaram os pontos, ó. Olha isso. Da hora, né, mano? O vídeo do cara é bizarro, né, mano? O vídeo do cara é incrível. Então tá aí, ó. O que chegou mais alto é aquele... Que eu esqueci o nome do filme lá, ó. 396 metros. Olha aí a altura. Caraca, moleque. Eu, Trove, vai tirar a satisfação com o Franklin? Vai. Eu li o meu caminhão nerd dele. Mano, o vídeo é incrível, cara. Esse cara manja muito, mano. Na edição, mano. Caraca. Impressionante. Mas é isso, galera. Gostaram? Vai tentar? Tamo junto. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Comenta aí. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?